E aí pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai fazer uma Masterclass sobre Shopee. Eu estou chamando de Masterclass Shopee Express. Por que Shopee Express? Porque a gente ainda não tem conteúdo suficiente para produzir um curso sobre Shopee. A gente está obviamente fazendo uma série de testes na plataforma, a gente está deixando ela ficar um pouco mais madura também. Então qualquer curso que a gente faça agora sobre Shopee, ele vai ser ainda muito superficial. E ele não vai representar de fato qual o objetivo da plataforma, não vai representar de fato a melhor forma como você pode aproveitar. Então vamos fazer aqui uma super aula, uma Masterclass, onde eu vou te mostrar todas as nossas principais percepções iniciais sobre o Shopee, algumas estratégias que já comprovadamente funcionam e o melhor caminho para você de repente aproveitar mais um canal de venda para o seu e-commerce. Para começar, eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo que eu gravei para o YouTube. Nesse vídeo eu falo um pouco sobre a origem da empresa, não é do grupo Alibaba, se você estava com dúvida em relação a isso, não é uma filial do AliExpress, não é por mais que pareça, mas não é. Então eu vou deixar aqui o vídeo que a gente colocou no YouTube com essa... onde a gente fala um pouquinho da origem, da história e como é que essa empresa está se comportando no Brasil, então vale a pena você assistir esse vídeo e ele também é um bom ponto de partida para esse. Se eu fosse você, eu clicaria aqui embaixo para poder assistir esse vídeo, eu assistiria ele lá agora e depois já voltaria aqui para a aula para a gente poder falar de forma um pouco mais aprofundada sobre o Shopee. Vamos lá. Tem vários alunos nossos já vendendo no Shopee, a gente já fez alguns testes, a gente já fez alguns testes que a gente já sabia que ia dar errado, a gente fez só para poder comprovar o que funcionava e o que não funcionava, a gente fez testes que a gente sabia que ia dar certo e deu certo e hoje o que a gente passou para entender é que o Shopee está funcionando muito, muito parecido em como era o Mercado Livre há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás. É um algoritmo muito voltado para conversão, muito voltado para um produto isca, para um produto chamativo, para uma oferta chamativa e depois você pode obviamente trabalhar nessa base de clientes de uma forma um pouco mais elaborada, vamos dizer assim. Mas é muito parecido em como o Mercado Livre funcionava mais ou menos uns 10 anos atrás. É assim que está funcionando o Shopee. Então, isso daí já traz para a gente alguns aprendizados. Quem não tem produtos que tem uma demanda considerável por esses produtos e não tem condição de ter um preço competitivo, vai ter muita dificuldade de vender no Shopee. O Shopee está muito, muito voltado em produtos com alta demanda, aqueles produtos que são meio que febre, de baixo valor agregado, produtos de baixo ticket e com preços extremamente competitivos. É isso que está vendendo no Shopee. Você obviamente vai ver aqui de vez em quando alguma coisa fora desse padrão, mas garanto para você que é a minoria. Tanto é que todas as comunicações que você vai ver, por exemplo, eu estou no Shopee aqui agora. Está gravando, você está vendo. E todos os destaques que ele está dando é relacionado a oferta, é relacionado a preço. Então, frete grátis, cupom de 50%, cupons de R$5, cupons de R$10, super queima de estoque, ofertas arrasadoras. Então, toda a comunicação que ele está criando é uma comunicação para poder atrair o cliente que está em busca de descontos. O cliente que de repente já tinha decidido por comprar um produto ou outro, principalmente produtos de baixo valor agregado, e ele quer pagar ainda mais barato naquilo ali. Esse é o perfil do cliente que o Shopee está adquirindo. Isso não necessariamente é ruim, é só para você entender o perfil para que você consiga trabalhar a plataforma da melhor forma e da forma que ela deve ser trabalhada. Então, o caminho inicial é pensar nos seus produtos que são estrela, aqueles produtos que são estrela de verdade, os produtos de aquisição de clientes, preço muito competitivo, e já tem um ponto que eu vou falar em relação ao preço competitivo, e ofertas arrasadoras para poder cativar os clientes. Antes da gente entrar aqui no Shopee, eu vou dar uma navegada aqui pela loja, para você ver os produtos que estão sendo vendidos, e ele mostra a quantidade de vendidos, isso é muito bom, e você vai ver produtos exatamente o que eu falei, coisas de valor agregado muito, muito, muito baixo. Produtos de R$8,00, produto de R$1,40, cara, máscara de proteção de R$1,40, chega a ser inacreditável, né? Chega a ser, cara, é R$1,40 mesmo. Eu até cliquei para ver se era verdade, é R$1,40 mesmo. E tem um detalhe, muitos desses produtos estão com frete grátis. Então, você começa a pensar, cara, frete grátis, produto de R$1,40, até onde isso vai, eu não sei, gente. Mas é a estratégia que o Shopee está usando para poder ganhar mercado. A gente conhece o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado, principalmente falando de marketplace, marketplace de varejo, de varejão, de massa, é um mercado muito dominado. O mercado livre tem uma participação muito grande nesse mercado. Então, como é que você penetra nesse mercado? Fazendo muita publicidade é um caminho, mas ao invés de você gastar centenas de milhões de reais em publicidade, talvez você possa gastar grande parte desse dinheiro subsidiando compra para os clientes, subsidiando frete, subsidiando taxa, é o que o Shopee está fazendo. Então, ao invés de entrar aqui com uma avalanche de publicidade e propaganda, eles estão pegando esse budget, que deve ser um budget significativo, que eles destinaram aqui para o Brasil, e estão subsidiando os clientes. Eles estão adquirindo o cliente. Então, a partir do momento que você vem aqui, cara, compra um produto de 1,40, não paga frete. Provavelmente, quando você procurar outra coisa para comprar, você vai voltar aqui. Então, adquirindo o cliente. Aí você baixa o app. Cara, baixou o app, depois ele vai te enviar promoções e por aí vai. E ele tem essa pegada, sabe, de produtos assim, cara, que de repente vão até além de um produto estrela. É um produto chiclete, né? Aquele produto que gruda e que você fica querendo aquilo ali, querendo entender como é que aquilo ali funciona e por aí vai. E é claro, né? O site ainda está repleto de pirataria e produtos falsos. É o que eu falei para vocês. O que o Mercado Livre sofria lá atrás e vem tentando há muito tempo tirar, eles ainda vão encontrar esse problema, eles ainda vão superar esse problema. Talvez eles acreditem que ainda não é a hora de lidar com isso, mas, por exemplo, a gente consegue ver aqui um relógio da Nike aqui, de 18,50. Obviamente isso não é original. Impossível, né? Disso ser original. E a gente vai navegar rapidinho aqui, a gente vai encontrar vários outros produtos que não são necessariamente produtos originais. Então, são coisas que obviamente tem mercado no Brasil, mas que a gente precisa pensar se vale a pena comercializar esse tipo de produto ou não. Então, é isso. Eu vou deixar para você aqui o link para você dar uma navegada lá pelo site do Shopping e você vai ver muita, muita coisa alinhada com o que eu te falei. Com produtos, assim, extremamente baratos, em uma oferta praticamente irresistível para o cliente estar procurando, além de atrativo de cupom de desconto, atrativo de frete e por aí vai. Então, se a gente procurar aqui por produto de valor agregado um pouco mais alto, se eu começar a procurar aqui um notebook, a gente pode até fazer esse teste, né? Começar a procurar aqui um notebook, vou procurar de repente um equipamento de foto, um equipamento de filmagem, a gente vai ter, não vamos ter tanto volume de venda. Eu acredito, né? Eu estou falando isso para você com base na minha percepção e estou fazendo pesquisa aqui na hora. Vamos procurar um notebook da Dell aqui? É o que eu falei, ó. Já encontramos um aqui, nenhum foi vendido. Aqui temos outro, mas parece ser usado, né? Ah, uma coisa importante, né? Você vai ver aqui em alguns vendedores a bandeirinha de vendedor local. Por quê? Não é o Shopee, apesar de ser o site .com.br, está liberado para vendedores de fora do Brasil poderem vender aqui dentro também. Então, tem produtos que o cliente vai comprar que vem lá da China, que vem dos Estados Unidos, que vem de qualquer outro lugar. É possível isso e ele está tentando criar essa comunicação para poder fazer o cliente se atentar que tem produtos que vêm de fora e com isso vai demorar mais para poder chegar e isso gerou algum nível de insatisfação no início aqui no Shopee, mas eles estão tentando lidar com isso de alguma forma. Mas é o que eu falei, um produto de valor agregado um pouco mais alto, ele já sofre um pouco mais para vender aqui dentro da Shopee. posso até pegar, cara, notebook Dell, de repente eu dei uma exagerada, mas eu vou pegar um iPhone, vou pegar um iPhone 8 Plus, vamos ver. tem um iPhone 8 Plus aqui, 11 vendidos, tem algumas unidades vendidas aqui já. Mas você vê que é pouco, tem muito anúncio, a maioria nunca vendeu nenhum e os que venderam foram 5 unidades, 5, 21, 11, ainda vende muito pouco esse produto de valor agregado um pouco mais alto. Eu vi ali, tênis, vou procurar um tênis que é muito famoso da Mizuno, Mizuno Wave Prophecy, cara, o que eu falei, Mizuno Wave, esse é um tênis que custa mais ou menos uns 800 reais, é um tênis muito bom para corrida. Cara, estão vendendo por 58 reais, é um produto pirata, é o que eu estava falando, são coisas que eles ainda vão ter que lidar com isso. Então, está cheio de Wave Prophecy aqui, tudo pirata. Então, eles ainda vão ter que lidar com esse tipo de problema, eles ainda vão ter que ver uma forma de como resolver isso. Por enquanto, é aquela história do conquistar mercado a qualquer preço. Eu acredito que essa esteja sendo a estratégia do Shopee, conquistar mercado a qualquer preço. e com base nisso que eu estou falando para vocês, e aí, curtiu o conteúdo? Deixa um comentário para mim aqui embaixo. Esse é apenas um dos vários conteúdos, das várias jornadas de conteúdo que a gente tem dentro do NP Prime, a nossa plataforma de educação continuada. Se você quer saber um pouco mais sobre o NP Prime e quem sabe se tornar assinante tendo acesso a esse e a mais de 200 conteúdos exclusivos, procure o link aqui próximo a esse vídeo, deve ter um link aqui na descrição, acessa a página, escolhe um dos planos e assine o NP Prime. Tem plano mensal, tem plano anual, e tenho certeza que um dos dois cabe no seu bolso. E a relevância que isso vai trazer para você e para o teu negócio é gigante. Estou te aguardando lá dentro do NP Prime. E aí E aí